E aí, estão gostando desta aula, desse projeto Picassé que estamos fazendo? Para quem não me conhece, sou Sandra Neck, sou a professora de mosaico. Se você está gostando desse projeto e quer ver todas as aulas, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e compartilhe essa aula. Você precisa clicar aqui no sininho para receber as notificações de cada aula que está vindo. Cada aula que a gente vai postando. Se você se inscrever aqui no nosso canal, você está me ajudando a fazer o nosso canal crescer. E eu te agradeço demais. E esse curso é para você. Então, se inscreve aí, clica aqui no sininho e curte o nosso vídeo. Compartilhe também. Bora? Vamos dar continuidade? Vem comigo. As sequências de aulas estão todas aqui, ó, para você assistir e poder produzir esse lindo projeto. Vem? Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vou fazer uma mistura no fundo. Aqui eu vou colocar pastilha. E aqui eu vou colocar azulejo, porque eu tenho, assim, muitos retalhos de azulejo. Então, eu peguei um pedaço do bule para baixo para colocar azulejo. Mas, para eu chegar a isso, deixa eu colocar mais alto aqui para vocês verem. Eu peguei a minha pastilha, que eu vou colar. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu dividi ela até onde dava para eu acrescentar ela sem ter que tirar a telinha. Porque, claro, que isso vai facilitar o nosso tempo, né? Então, eu peguei e marquei até onde vai a pastilha aqui. Fiz uma marcaçãozinha, tá? Marquei aqui com a minha caneta permanente. E daqui até essa parte eu vou colocar azulejo, utilizando os retalhos que eu tenho. Esse aqui é um verde bem clarinho. Um verde erva doce. Essas são pastilhas de vidro cristal, tá? Vamos lá? Então, eu vou reservar aqui essa pastilha por enquanto. Deixar ela aqui de lado. Porque a gente vai vir trabalhando com o azulejo. Deixa eu pegar a minha cola. Com o azulejo até onde eu fiz a minha marcação. Para depois a gente colar a nossa pastilha, tá? Então, eu peguei tudo que era detalhe, o que eu tinha, sobras de aula, né? Que a gente vai fazendo. Inclusive, misturando tons, tá? Eu vou vir com os tons mais escuros embaixo. E venho clareando. Esses tons mais escuros aqui embaixo. E depois eu venho subindo com os tons mais claros que a gente tem aqui. Vou ter que colocar aqui em cima. Para eu ir vendo as cores que eu tenho. E agora a gente vai fazer as montagens, tá? Eu vou fazer aleatório. Vários tipos de retalhos. Juntando aqui com uma colcha de retalhos, né? Unindo esses pedaços. Então, fiz a marcaçãozinha com a minha caneta permanente aqui, ó. Até onde vai a minha pastilha, tá? Ó. Para eu ter uma base, né? Para ficar fácil de aplicar a minha pastilha. Para isso, você vai precisar de um alicate. Opa! Que barulheira! Uma torquês. Pode ser a torquês que você tiver aí. Para azulejo. E nós vamos iniciar o corte. Vou colocar uma musiquinha aqui. Para você acompanhar a minha montagem, tá? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui ó, eu parei um pouco antes os azulejos, porque eu tenho que aplicar a placa com as pastilhas, então eu estou espalhando a colinha, uma quantidade boa, porque eu vou aplicar ela com a tela. Tem até algumas pastilhas que estão soltas, e eu vou colar elas aí com vocês, para vocês verem como é que eu fiz, tá? Então eu medi antes, já vi o espaço, ó, ela está com a tela para facilitar a minha vida, e agora eu vou ajustar ela aqui dentro, ó. Por que que a gente está fazendo isso? Para a gente ter o espaço certo aqui, na hora da montagem, tá? Então eu tinha algumas, aqui eu tenho que acertar a tela, para ela ficar, opa, igual, nos cantinhos, ó. Aí, você primeiro tem que ver se a tua madeira vai dar certo, tá? Essa aqui é a pastilha dois por dois, ó. E agora, essas que estão aqui, que estão faltando, eu vou colar. Eu vou pôr cola nela, e ela fica com a mesma altura, é muito pouquinho a diferença, a tela é muito fininha, eu colo tela sobre tela aqui, ó. Mas aí você tem que ir acertando aqui, a distância delas, tá? Organiza aí. Porque ela, essa tava, ela tava faltando, eu peguei desse pedaço aqui, eu tô aplicando as que estão faltando, né? Vou ajustar agora, aqui tá faltando duas, então eu já vou colocar. Porque se você fizer o azulejo até aqui, sem ver o espaço, depois na hora que você vai aplicar a sua tela, com a sua pastilha, aí você pode sofrer, porque não vai caber a tela, tá? Grupo, vocês estão gostando dessa aula? Ah, por favor, se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho, pra você receber as notificações de cada aula que a gente tá postando. Tudo agora vai ser no YouTube as aulas, tá? E compartilha aí, se você gostou, me ajuda, ajuda o nosso canal a crescer, pra nos tornarmos uma grande família do mosaico em casa, compartilhando cursos gratuitos, né? Isso é muito gostoso, fazer mosaico com quem gosta de mosaico, não é verdade? Ó, então, olha como ficou legal essa combinação de cores, tá? Ó, então, olha como facilita a vida, né? Então, eu tô misturando dois elementos, nós estamos fazendo azulejo e pastilha, pra você lavar o pincel, tá? E agora, a gente vai só finalizar essa parte do azulejo, né? Que estamos aqui nessa fase final de andamento. Se você tem dificuldade em fazer andamento, eu vou deixar no link aqui embaixo, um curso que a gente tem, um curso trincadisque, só faz andamento, todo um trincadisque, pode te ajudar a aprimorar. Se você gostou, faça o nosso curso online, a gente tem um curso muito legal no Hotmart, todo feito com muito carinho pra você, tá? Então, bora aí, se você quiser, a gente vai mosaicar junto lá no Hotmart, tá bom? Ó, então, aqui eu vou finalizando, né, o... O nosso treinamento. Você assistiu a aula aí, a gente deu uma leve aceleradinha aí, porque senão você ia se cansar de mim. Não se cansa não, hein? Fica aqui comigo, bora maratonar. Esse quadro, gente, vai ficar muito bonito, a gente vai trabalhar ele com flores em eficácia, vamos fazer girassóis. Espero que você goste, tá? E se quiser aprender mais, se aperfeiçoar no trincadis, Temos aqui um curso preparado pra você. Vou colocar uma musiquinha aí, pra você ver a gente finalizar essa parte do mosaico, tá? Não ficar muito cansativo pra você. Vem, 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 vem. Se inscreva no canal 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 Clica aí no sininho Gostou desse vídeo? Compartilha Pra você receber a notificação Da próxima aula Ajude o nosso canal a crescer Até a próxima aula Te espero Beijo da Pro Até! Té Té E aí